Vamos pegar na cabeça geral, quero ver o Max Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega o chão, até 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 o chão Que isso? É o Max, quebra! Até o chão, chega! Pega esse passinho, que é sensacional, é muito fácil de fazer Convido você, pra compartilhar comigo, pode chamar seus amigos Pra cair na dança, pega esse passinho, que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você, pra compartilhar comigo, pode chamar seus amigos Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega na cabeça, vai, ela vai esquerda Até o chão, 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 até o chão É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos pra cair na dança Pega esse passinho que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Pode chamar geral, todo mundo vai Pega na cabeça, vem comigo aí Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega na cabeça, vai no chão Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Pega, 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 pega Pega na cabeça, pega, pega, pega na cintura Pega na cabeça, até o chão, até o chão Até o chão, até o chão O Mário, Cedês Moral